salve salve galera aqui é o house e bem-vindos a mais um vídeo de minecraft azul 2 galera a gente vai fazer começar o episódio aqui está de costa aqui ó na costa na parte costeira da ilha e eles já estão vendo os veículos a gente vai procurar galera um animal lendário um animal raro o famoso tigre azul de bigode cor-de-rosa não é só tigre azul bom galera a gente vai procurar esse tigre certo a gente vai dar um rolê aqui na ilha de carro ali ó estamos com a tv off-road ali 4x4 vamos ver a gente ver também umas localidades bonitas que a gente ainda não mostrou e vamos ver se a gente acha esse bicho aí mano bora lá bora lá vamos lá galera assiste o vídeo até o final aí aqui galera a gente vai passar do primeiro lugar bacana que tem aqui nesse mapa que é a pirâmide de maia lá olha que bonita que tem umas paradinhas que você quer e aqui tem mais outras paradinhas também que eu não sei que é e ali tem a pirâmide olha que bonita cara eu fiz a pirâmide de maia no mapa survival mas não ficou nem parecido com isso aí a gente tá aqui na meia aqui em cima que alguém fica me deixando que daqui que veio o barulho aqui ó baú eu não vou voar aqui ó nossa achei um baú cheio de coisa que da hora velho nossa você pegou tudo né tô escutando 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 uma velha de verdade aqui agora tá atacando fogo mano no boneco ela tem uma caveira segurança e acabou com o sofrimento da velho você é louco matamos a velha vamos aonde que tem mais coisa legal vamos continuar vamos procurar o tigre cara a gente tá aqui pra achar o tigre velho tigre do olho azul velho tigre do olho de azul não tigre azul alto como é que o nick caiu com muita força porque ele é gordo deu uma enderperol aí eu bati demais humm tá enderperol agora é sinônimo de gordice né e sai por aqui pessoal eu sei que tem uma área muito legal para de me bater eu não tô te batendo Jesus do céu é esse efeito da do pé de vento aqui é bom cara é gostoso cadê mano aonde que a gente vai mano cadê vocês por junto do nick virou assassino vamos atrás desse tigre aí vai ter que achar esse tigre não é a nossa ilha é a ilha do tigre será que tem alguma chance de ter um tigre azul lá e a nossa ilha é a ilha do olho do tigre olho de tigre mas olha pro lado bom vocês confiaram em mim acho que eu queria saber que ele é lá nossa quem foi que está com tudo isso aqui de 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 nossa que coisa horrorosa velho olha isso aonde vocês estão tem um monte de coisa estacado no chão aqui parece até uma tridente parece até uma rave tridente parece uma rave tridente parece uma rave qual é a lógica disso tem outro tigre aqui ó tem um tigre que tinha aquele ali eu acho que daí é um tigre asiático é o tigre asiático feio de que doer ó esse aqui ó respeito bichinho olha carinho aqui é um coiote é um coiote bom aqui é a ilha do tigre olho do tigre galera ó tem um tigre branco ali ó bonitão tá nadando aqui só na natação deixa eu pôr rádio aqui tem certeza que não é azul é nunca sei a diferença entre os dois é a mesma coisa eu sei a diferença é tem uma diferença é a diferença é muito clássica é um é azul e outro é branco o azul é desbotado eu quero um tigre verde eu quero um mutando do jovem titãs aqui pra mim caraca ilha dos tigre falei pra vocês onde tigre meu pelo amor de deus velho nossa senhora tem tigre pra cacete cara não pera não é você eu não Ó lembro dele de uma diferença muito sabe que ele é muito bom de eu encontrei um tigre azul calma ai calma ai calma ai meu deus o tigre blanco ta ta de mim meu deus do céu ai meu deus do céu agora sim você achou foi um bloco de comando que que é isso velho que linha de bloco de comando é essa aqui esse dai é o local onde eu coloco quebra meu deus do céu velho que bosta a porcaria do tigre ta vendo ai dos bloco velho de comando ai meu deus do céu que anticlimatico cara ele gosta de ficar lambendo é ele gosta de ficar lambendo fio velho ó tigre branco velho tigre branco ele é muito assassino sai fora pelo menos agora a gente sabe onde é que ele ta e a gente vai precisar achar algum jeito de prender ele ta aqui ó mas quem jogou ele na água mano ai pelo amor de deus ai ó quem jogou ele na água foi o house ai ó ta vendo prova um deus caraca vou morrer de novo velho meu deus do céu o bicho ta me matando tenta pôr ele no barco tenta coloca o barco do caminho dele ai boa calma o dirpo o dirpo se apoia ai conseguimos missão dada e eita pega eita cara ai que ta me batendo velho mas olha ralph se você conseguir ver ele é o tigre azul porque ele tem tipo um pouquinho de azul nas costas é ó ele é falhado ó o azul dele deixa eu mostrar ele aqui sem coisa nossa vei onde é que eu to pode pode vambora vambora missão dada missão cumprida agora vamos pra construção galera ai caramba o tigre branco quer me matar demais mano eita pega que entrei na caverna aqui mano que louco e aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Chris Tea. Thanks, bro. Maloca dos Guris. MDG. Bom nick. O Caleb. Acho que eu já falei, hein. Mas está aí de novo, registrado. O João Gabriel. Ele pediu o nome e eu esqueci de pôr o nome dele. Mas está aí, João Gabriel. Eu prometo que eu vou pôr o nome que você pediu. O Misael Oliveira Certo, tá aí também O Leonardo Francisco O Arsenal B789 É isso aí, Arsenal O Rafa Que desejou sucesso pra nossa série Muito obrigado, Rafa Tem também O Caio Fernandes Tá certo Tá registrado O Shanks É isso aí Tem também O Fossil Gamer, que o nome dele é Kevin Ele comentou bastante nesse vídeo E pra finalizar O David David Firmino, certo? É isso aí galera, continue apoiando a série Continue deixando seu like, se inscrevendo Clica nas notificações aí pra não perder nenhum vídeo do canal E deixa seu comentário se você quer Ou o mural dos inscritos Ou batizar algum bichinho aqui no nosso parque Certo? Então vou voltar pro final do vídeo lá E bora lá Eita Que que é isso Bom galera, a gente tá aqui de volta Vamos apresentar pra vocês o recinto lá que a gente fez No caso foi o House Taurante Tá Aqui bastante cinza com madeira Tá E aqui tá nosso restaurante Humilde Esse House Taurante aqui tá bem humilde Como é que abre isso aí? Ah Ó galera É um self-service Tá pra você servir aqui Pegar seu PF Ô maluco, sai de cima das comidas aí Você é louco rapaz Isso aqui tá errado, você não acha não? Sai de cima da comida Eu acabei de brigar com a moça pra ficar em cima da comida e você ficou em cima O que que é isso? É um cogumelo, ué E esse cogumelo? Ovo cozido Ué, o que que tem com o cogumelo? Ele é venenoso, House Ah, não Mas de vez em quando é que nem pimenta De vez em quando é gostoso comer um arroz Aqui tá aqui, ó Você pode dar o rolê aqui pra se servir, né É o self-service Que o TNT não gosta Ele falou que Meu restaurante Meu restaurante francês não tem Service Eita Pega Mas você é francês ou italiano? Você tem que resolver, velho Você é jacã Ô, mestre jacã Olha esse prato aqui, que lindo Olha, tô servindo com o cogumelo maluco no seu, no seu, no seu restaurante Ô, maminha, Deus colocasse a cerveja no prato Cerveja? Para de andar em cima das comidas, mano Meu Deus, os caras tão sujando tudo Tem um prato de cerveja aqui, ó Olha isso, cara Ó, o que é listo? Tu ser bicho tá tudo Deixa eu tomar uma cerveja aqui Ixi, eu tô sem sede agora Eita Pega, mano Que doideira que ficou aqui, mano Nossa, eu tô muito grog, mano Caraca Caraca, que cerveja é essa, meu amigo? Cadê o leite? Leite quente Ah, já passou Bom, aqui, galera Você pode pegar Se servir aqui, né E vir pras mesas aqui, ó Tem toda a mesinha aqui pra galera Tá aí, ó Dona Clotilde Desculpa Tá alombrado Cadê? Vamos lá Olha o segredo do chefe, galera Eu irei ensiná-lo primeiro Como usar o micro-ondas Vai, manda aí, mano O que é essa carne? Noque, amiguito O que? Toque Ó, aí sim, hein Agora sim, ó Ai, que delícia, amor Aí, ó Hum E você que já coloca água Tu vê isso aqui? Aê, até que enfim, cara Nossa, ele vai ver o mod Na hora de coisar, mano Tá Agora vamos fazer o lopãozito, ok? Vendo aqui Latoradita crua Vai Que é tão bonitita Coloquemos aqui Coloquemos Pois é Ó, o cafezinho Mas eu tô com fome Por que eu não tô com fome? Deixa eu pular pra ficar com fome E aí, amiguito Latoradita Latoradita linda E esse freezer funciona também? Será? Sim Tu possas guardar sua comidita Olhe, amiguito Olhe, latoradita É O que? Mas aí, agora eu já tô ficando com fome Aí Vendo aqui Ó A mulher ajudante, mano Que que é isso? Tá pegando fogo, velho Você é louco? Não, não, não Não está acontecendo nada Tá daí, mano Vai pegar fogo e tudo Ó, galera Então tá aí, ó A gente vai finalizar o vídeo por aqui Certo? Com o italiano maluco aí A gente ia fazer um restaurante A gente tava pensando Teve várias dúvidas Mas no fim a gente fez um restaurante Que mistura vários, cara É Praticamente a ideia do Nick Só que sem divisão Tem de tudo Tem o PF O PF brasileiro Tem o Chef italiano Tem aquela área ali Que lembra os Restaurantes franceses E europeus, né E tem essa parte aqui Que é Fast food McDonald's Certo, galera? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixa o gostei Se inscreve no canal E é nóis, galera Um grande abraço Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu Mamma mia Tchau Tchau